Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos num espaço, numa área gourmet, numa cozinha pra mostrar pra você elementos que são importantes a serem considerados quando você idealizar um ambiente como esse com o seu arquiteto ou arquiteta. Na verdade, nós estamos na casa da Tina, que também é uma arquiteta e vai nos mostrar alguns elementos que ela usou aqui no seu espaço, na sua ilha, e vai nos dar algumas dicas legais a serem consideradas em um espaço como esse. Tina, seja bem-vinda. Oi, tudo bem, Daniel? Tudo bem, prazer em estar aqui na sua casa, lindíssima, muito, muito bonita. Qual foi a premissa pra esse projeto que você, no caso, usou pra poder criar todo esse espaço? O que norteou a concepção do projeto foi a integração dos ambientes e os materiais naturais e no seu formato original também, né? Uma pedra, madeira, que é o que a gente mais usou aqui na casa como um todo mesmo. A gente queria algo espaçoso, que a gente pudesse trabalhar, estar interagindo com as pessoas, estar recebendo e recebendo bem e ter tudo aqui, na mão, né? Então, a gente tá aqui cozinhando, já pode estar servindo, lavando até alguma verdura, alguma salada que precise. Tá tudo junto, tá tudo aqui e tem espaço, né? Não é aquela coisa comprimida. Tina, uma outra questão que eu acho que é importante mostrar pro pessoal é com respeito a sua cozinha, a parte aqui de trás, porque nós temos fritadeira, panela elétrica, vários elétrons que a gente precisa ligar no dia a dia e aqui tá super clean, super organizada. Me conta um pouquinho mais sobre esse segredo. Aliando aí a praticidade, a funcionalidade do dia a dia, né? A gente fez, pensando aqui, pra ter tudo na mão, né? Eu fiz essa porta, guilhotina. Uau! Nossa, tá tudo aqui na mão, né? Que aí eu tenho, exatamente, eu tenho tudo aqui na mão, eu já tenho as tomadas, então eu já ligo, já tá tudo certo, eu não preciso tá tirando daqui ou tirando de dentro de um armário pra poder manusear, né? Tá tudo, já tá tudo pronto. Mas falando de praticidade, é importante mencionar com respeito a tomadas, porque você precisa ligar os elétrons, precisa, enfim, conectar os seus dispositivos. E aqui a Tina tinha a premissa que tinha que ser algo mais discreto, algo mais slim. E aqui nós colocamos o modelo CX-02S, que tem a borda super slim, que fica colado no móvel, mas também não é só isso. Aqui na ilha também é importante você colocar tomadas, enfim, você vai querer ligar algum mixer, algum dispositivo. E aqui nós colocamos então a torre de tomada, que inclusive, essa torre ela vem com indução. Então você tá lá, às vezes, cozinhando, tá fazendo alguma coisa na cozinha, tá com a bateria no vermelho, fim do dia, tá lá, enfim. Já com bastante uso do celular, você apoia aqui o dispositivo e consegue então carregar sem necessidade de cabos ou fios. Ou seja, praticidade e conectidade pro dia a dia, né? Se vocês gostaram da dica, se vocês gostaram, enfim, das informações, segue então a Tina no Instagram dela, ela tem muitas informações, muitas dicas super legais que você pode acompanhar no dia a dia. E claro, se ficar alguma pergunta mais pontual com respeito aos elétrons, com respeito, enfim, à conectividade, deixa aqui nos comentários pra que tu possa então responder as perguntas que vocês tiverem ou dúvidas mais pontuais.